Maria Alcina Chegou? Salve, salve, minha gente! Vamos lá, minha amiga! Tá preparada? Preparadíssima! Boa noite! Que doce a minha, tu não vai me apertar! Vamos lá! Na verdade a Carmen Miranda No seu centenário Nas palmas! Aplausos O tico-tico tá, tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu cubá Se o tico-tico tá aí, que se alimentar Que vai comer umas minhocas de pomá O tico-tico tá que tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu cubá Se o tico-tico tem que se alimentar Que vai comendo mais minhocas e não poupa mais uma boa Tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o bumbum inteiro Tira esse tipo de cara de cima do meu cubá Tenta coisa que ele pode se indicar Eu já possuo parabéns por dia Botei o bicho, parabéns se eu sorria Botei o gato, não faltava, não faltava Se ele acha que o fubá é que é boa a alimentação Oi, o tico-tico! Tico-tico! O tico-tico! Ela disse que vem, diz que vem, diz que vem Tem, 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 tem Tem jeito de bala, tem coto, de cor Sem chamão das vistas, tem palanguadas Ela disse que vem A pele morena, o corpo febril E dentro do peito, a voz do Brasil Cantei em São Paulo, cantei no Pará Comei chimarrão, cubi vatapa Eu sou brasileira, meu índio revela Que a minha bandeira é verde e amarela Cantei em São Paulo, cantei no Pará Comei chimarrão, cubi vatapa Eu sou brasileira, meu índio revela Que a minha bandeira é Ela disse que tem Tem jeito de bato, tem coco de coco Sem chamão das vistas, tem palanguadas Ela disse que tem A pele morena, o corpo febril E dentro do peito, a voz do Brasil Eu disse que tem, que tem o muama Que tem no corpo um cheiro de samba Só falta pra mim o moreno fagueiro Que seja do samba e bem brasileiro Eu digo que tem, que tem o muama Que tem no corpo um cheiro de samba Só falta pra mim o moreno fagueiro Que seja do samba e bem brasileiro Dá palma, dá palma Dá palma, dá palma Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mamã, 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 eu quero Mamã, eu quero Que lindo, minha gente Dá chupeta, dá chupeta Mas a chupeta do bebê não chorar Tome, filhinho Do meu coração Pegue a mamadeira E vem entrar neste cordão Eu tenho uma arma Que se chama Ana De piscar o olho Já ficou sem a pestana Ai, 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 babai Tá, é, 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 é Vamos, 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 vamos Eu quero Vocês E aí Mais alto Tá, chupeta Tá, chupeta Tá, chupeta Eu olho as pequenas Mais daquele jeito E tenho muita pena Não ser criança de peito Eu tenho uma arma Que é fenomenal Ela é da bossa E o marido É um boçal Ai, 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 mamãe Eu quero E aí Mais da chupeta Mais alto Mais da chupeta Pro bebê não chorar Mais uma E dá chupeta Salve Maria Alcina Maria Tu veio de ônibus assim? Que lindo Não, não, não Eu voltei do Rio De ônibus pra São Paulo E chegou assim? Cheguei assim Tá tudo pago? Quase um garibaldo Vamos outra Alcina Agora Vamos lá Pra todo mundo Essa é aquela Ah, tem a troca Também vou trocar Tem, tem uma troca É aquela que fala Eu vou botar o meu bloco na Não é só eu Todo mundo, não? Eu só não tiro a roupa Porque eu tô gorda Senão eu ia ficar pelada Com essa máscara No próximo show maga Vocês vão ver Eu vou ficar pelada Só com uma máscara Tá bom, gente? Por favor Que esteja comigo, tá? Isso que verdadeiramente é Porque a cor da calcinha Eu já vi agora A galera toda viu Isso aí realmente É botar o bloco na rua Então vamos lá Botar o bloco na rua Vamos lá, foi Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira E que Durango Kid E que Durango Kid quase me pegou Eu quero Eu quero é botar Xingar Cadar e vender Nós vamos Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais Um grilo menos nisso É disso é que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é Eu quero é botar Meu bloco da rua Meu bloco da rua Xingar Pra dar e vender Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso é que eu preciso Não é nada disso Eu quero é Todo mundo pulando Nesse carnaval Eu quero é 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 botar Eu quero é botar Eu quero é botar Meu bloco da rua Xingar Pra dar e vender Nós vamos Tu vai aqui Salve Maria Alcina Salve Sérgio Sampaio Obrigada Obrigada Zé mesmo Obrigada gente Tchau Muito obrigada mesmo De coração Obrigada